Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal, eu sou o Donato da Campos TV E hoje rapaziada, eu trouxe aqui um modo muito top pra gente tá jogando hoje Que cara, é Gladiadores FF, muito top esse modo aqui, gostei muito E cara, pelo que eu tô falando, como que eu comecei a jogar hoje esse modo Pelo que eu tô falando, tem como jogar com seus amigos também Eu não sabia disso, mas tem como jogar esse modo Gladiadores com seus amigos também Eu fiquei 20 dias sem jogar Free Fire, fiquei 20 dias sem jogar Free Fire E hoje que eu voltei, e vamos ver se eu tô bom ainda, craque no Free Fire Deixa eu abaixar um pouco aqui o som Vamos ver se eu tô craque ainda no Free Fire, né meu amigo Porque, meu amigo, sempre fui bom E falar uma coisa aqui pra vocês, sobre o X1 eu e contra meu pai, entendeu Não vai rolar mais tropa, porque meu pai não quis mais bater o X1 Cês sabem, não quer mais bater o X1 Também não vou bater mais nada tropa O X1 não vou querer bater mais Qualquer arma a gente pode escolher, que eu percebi, ó Qualquer arma mesmo, a WM, Vector Mas como que eu sou bonzinho Cadê isso? Tropa, eu vou puxar logo uma Desert Porque na Desert eu sempre fui bom Mas eu vou puxar logo uma Desert Ou uma 2.9 assim O cara tá se escondendo, mano Se ele ficar se escondendo, eu vou que tá Cês não tem como Cadê o cara? Jesus Ah, ele também, tropa Ele pensa que eu tô se escondendo, ó Hum, que beleza É Eu acho que Eu acho que eu ainda tô O crack, tropa O cara levar um capa daquele ali Logo na cara Depois vai tá me acusando de hack os caras aí E o cara, mano Ele se entristona Mano, o cara quer vir na 12 Eu quero vir na deserta com ele Mas aqui Olha lá Ai, deu um Ó, deu um tipo só pra ele ficar assim Ó Ai, que Cara, eu tô Mano Misericórdia Ó Esse cara, mano Olha esse cara, cara Olha, até buguei aqui Olha esse cara Mano, o cara nem sabe jogar Que isso O cara nem sabe jogar, tropa Ele é ruim Ó, vou dar um tiro nele aqui disfarçado Ó, cadê ele? Ele tá dentro do container Ó, vou matar ele aqui agora, ó Ó Cara, ele é ruim Ele é ruim Cara, o cara é ruim Ó, casando com ele Uh Fica casando com o cara, mano Ô, caramba A internet dele tá ruim Toma Poxa, pra parar de De doideira Caramba O cara era ruim, mano O cara é ruim Tem como não Mas Mas Cara Eu percebi, né Que eu dei o primeiro tiro, tropa Porque o cara tava muito doido Eu dei o primeiro tiro E o capa não foi Ele não Não revidou o tiro Revidou Não me Coisou o tiro, entendeu Ó Ó Ele já viu eu Ele já viu eu Vou deixar ele me ver Vou deixar ele me ver um pouquinho Ó Uh Ele vai querer vir no soco Cara, o cara é muito ruim Eu só sei disso Ó Deixa ele colocar Não foi Não foi o tiro Ai, buguei Buguei Ai Eu quero que Eu quero que Tá bom Se você quer vir na doze Vem Toma Toma na cara Toma na cara Cadê? Vem, vem, vem Ah Não foi o capa Vem, vem, vem Vem na cara Vem na cara Eu tô zoando com o cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, caramba Mano Tem como jogar com o cara desse Não, tropa Os cara Mano Mano Mano, eu acertei Eu acertei Eu acho um tiro nele Não sei Mas cara O cara não Deu um tiro em mim Ele deu acho que um tiro só Eu não sei quantos tiros que ele deu Mas o cara não tá querendo me matar Mano Ele é muito ruim Ó Ó ele jogando granada A pessoa que vai me cegar Ai, eita Não, não, não Meu amigo Pega devagar aí Pega devagar Joguei logo os dois gelos Deixa ele vir Ó, ó, ó Se ele vir por ali Ó, vamos ver se ele tá vindo Não, tá vindo por aqui Já sei que ele tá nessa posição aqui Ó Aí tá lá no container Ó, ó Se liga, tropa Eita, Prilo Me ceguei, mano É muito doido Ele tá aqui, ó Ó o pulinho do emulador Cadê, cadê ele? Cadê o cara? Ai, tá ali, tá ali Ó, 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 ó Vou subir aqui, ó Ó Ai, caramba O cara é muito ruim, tropa Ó, ó Ó Ó, tum Ah Botou um gelo Mas esse gelo Ele foi meio estranho, hein Cadê ele? Será que ele tá tentando pegar Eu por costa? Vai, bota a cara aí Ó, ó, ó Mano, o cara não sabe jogar não Ó, ó Ó, eu sei que ele vai tá bem ali Ó, ó Ó Ah Bugou, bugou Vou morrer pra ele, mano Não, não, não Vou ficar zoando com ele Mais uma vez, ó Eita, priola Deixa ele vir Caramba, mano É muito engraçado jogar com os caras desse Eu tô brincando com ele, tropa É muito top, mano Que brinca assim com os caras Ai, 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 mano O cara não sabe jogar Mas tadinho, tropa Ai, meu Deus Tadinho do cara desse Eu vou Eu vou Eu vou deixar ele ganhar um pouquinho, tá? Vou deixar Ó, a cabeça Mano O cara não quitou não, né? Meu amigo Olha aqui Ó, ó Pum Toma Aí, ó Toma um Cinquentão Mano, o cara O cara tá com muito medo de mim, mano Ele não quer ruxar Ó Pum Toma Não tomou ali Vai, vai, vai Bota a cara, bota a cara Bota a cara Toma Eita, priola Mexi aqui no rude Ai, ai Os caras tão muito engraçados Jogando nesse jogo, mano Vum Sou fantasma Olha eu aqui Ui Ó, vou dar um tirinho aqui assim, ó Tum Aí vai tentar me procurar Eu sei que ele tá aqui, ó Ó Vou passar aqui nele, ó Ó Olha ele ali, ó Olha ele ali, ó Ui, mano Cara Caramba, mano É muito top Jogar com os caras assim, mano Ó, já me viu Vai tomar um famoso, hein Vou deixar ele ganhar um pouquinho Vou deixar ele ganhar um pouquinho Falei que ia deixar ele ganhar um pouquinho Ai, ai Mas é muito Mano, é muito bom jogar com o cara assim É muito bom Eu já joguei com vários Mas o resto era tudo desumilde, sabe, tropa É muito bom jogar com o carinha desse Vou deixar ele vir Vou deixar ele vir agora Agora eu vou dar a chance pra ele Olha aqui, jogando granada Misericórdia O cara me cegou Conseguiu me cegar Mentira Cadê? Cadê o outro? Aí ele aqui, ó Ele aqui, ó Ele já pensa que é emulador Mas ele... Ah Não, não Dessa vez aí não fui eu, não Dessa vez aí não fui eu, não Tá, tropa Dessa vez aí já foi o cara mesmo Que me matou Mas eu tô deixando ele um pouquinho ganhar pra... Pra gente se divertir um pouco mais, né Também Mas vou... Vou matar ele agora, ó Ó, ó Ó como que ele é Ó o abusado, mano Ó, ó Ó, ele vai vir aqui assim, ó Não ruxa de bocão Não ruxa de bocão, meu amigo Nossa, ele ruxou de bocão ali que... Até eu fiquei com raiva dele agora Muito bom, muito bom jogar com os caras desse aí, tropa Bom, rapaziada Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o likezaço aí no vídeo Porque, meu amigo Mano, foi muito trabalho pra dar um vídeo assim Tão top assim desse cara aí Vou deixar até um likezinho pra ele aqui, ó No lobby, ó Jogou muito bem você, meu amigo E é isso aí, rapaziada Fala a última coisa Valeu E fui